É que o nosso jeito se incomoda É GG, é JD, é os moleque que é foda Isso que é foda, ô Glória Olha o mundão dando voltas e mais uma vez o menor tá por cima Gatando, ostentando e gozando Tô na melhor fase da minha vida A Kayelen com sete lugar tá cheio de mulher É legal e condicionado Acende o do verde pra nós E deixa os problemas ficarem no passado O dinheiro não é tudo pra nós Mas me fortalece, nos dá um ajuste Independente de onde vai Jamais vai cumprir a minha postura Sempre em busca do pote de ouro E das folhas de peixe que atrás bandida Ela liga chorando e implorando E se arrependeu que negou nas antigas Tu não te culpo por nada Foi tudo de repente Aonde tu se enganou é achar Que eu ia ficar feio pra sempre É que o nosso jeito de se incomoda É que o nosso jeito de se incomoda É que o nosso jeito de se incomoda Isso que é foda O nosso jeito de se incomoda Ô, Glória Ô, Glória A Bela venceu!